Que sábado legal! Olá, Ana Silva, poetisa do Cuidar! Estou aqui com vocês hoje para fazer lançamento de livros. Isso, Ana Silva! A gente tem uma ligação muito forte com a questão de livros. Olha, eu estou toda vestida de livros, a capa dos meus livros. Eu também estou fazendo o estilismo, viu, gente, com as minhas artes. Aqui atrás, para quem não conhece ainda as minhas obras, tem a Elos, Estante Literário Ana Silva. E hoje nós vamos lançar dois livros. Eu vou conversar com vocês sobre esses livros que estão sendo lançados. Antes disso, gente, eu vou passar aqui uma música para vocês que faz parte, que era um poema meu, né? E aí o enfermeiro Ricardo Siqueira, ele fez uma música belíssima, né? Desse poema meu, que está nesse livro aqui, Estomaterapia, Cuidado a Fina Flor da Poesia. E ele foi feito uma releitura para uma música. Então, esse poema, ele diz assim, ele chama Cuidados Sagrados e a música também chama Cuidados Sagrados. Boa tarde, Ana Zé. Gente, quem estiver aí na live vai se manifestando, tá certo? O meu querido colega Francisco Javier, lá da Espanha, seja bem-vindo. Hoje eu estou lançando dois livros aqui, Francisco Javier, daquele assunto que nós falamos na live, né? Que é a arte do cuidar. Antes disso, vamos iniciar, então, de modo poético, né? De modo literário. Eu sou na Silva Poetisa do Cuidar, escrevo poemas, escrevo romance, escrevo literatura infantil, poesia de cordel, tudo da área de literatura, crônicas, contos, mas também eu tenho uma formação acadêmica. Minha formação acadêmica é o seguinte, eu sou enfermeira, tenho graduação em enfermagem, também tenho especialização em saúde pública, fiz mestrado em educação na temática criatividade no ensino de enfermagem. Boa tarde, Adivânia, Duda, Rosângela Nunes, Yara Lani. Ó, Yara Lani, do livro Somaterapia que você tem. Que prazer tê-los aqui, nós vamos conversar um pouco sobre as minhas obras. Esse aqui, então, olha, atrás está a Elos, estante literário Anã Silva, e eu tô toda vestida da capa dos meus livros. Então, é uma tarde festiva que nós vamos hoje conversar um pouco sobre a arte do cuidar. Rosângela tá me cumprimentando e eu vou começar falando de forma poética, né? Desse... Obrigada, Rosângela. Desse... Desse caminho, né? Que é tão necessário, tão necessário dentro da enfermagem, do cuidar, né? Muitas pessoas ainda não entendem o que que a arte do cuidar tem a ver com a enfermagem. Tem tudo a ver, tem uma ligação muito grande. No meu canal do YouTube, tem uma live com uma fundamentação muito boa com o doutor Francisco Javier, que ele é lá da Espanha, ele tá na live aqui agora. Nós falamos muita fundamentação, conceitos, referenciais de arte do cuidar. Então, eu tenho uma trajetória, eu não completei, né? Eu também tenho doutorado e o tema do meu doutorado foi criatividade, é um dos livros que eu vou lançar hoje, oriundo da minha tese de doutorado e o pós-doutorado que eu fiz, né? Na Unirio e eu falei sobre arte do cuidar também, sobre cerimônias, ritos. Eu também escrevo muito sobre história da enfermagem. Então, olha aqui, esse poema eu ofereço para vocês nessa tarde, né? Que vocês recebam, que seja uma tarde poética, uma tarde literária, uma tarde de reflexão, ele chama cuidados sagrados. Sagrado seja todo o corpo que precisa do meu cuidar. Sagrada sejam as minhas mãos nos momentos de atuar. Sagrado sejam os meus olhos para verem além do olhar. sagrado seja o meu coração para ter afeto e emoção. Sagrado sejam os meus lábios para a dor amenizar. Sagrado sejam as minhas atitudes para o cuidar de realizar. Sagrada seja a poesia para além da técnica do dia a dia. Sagrada seja a poesia. Assim seja na arte da estomaterapia, na arte da enfermagem, na arte da enfermeria, assim seja. Que os nossos cuidados sejam sagrados. Então, é entendendo que os nossos cuidados são sagrados que eu tenho essa preocupação, essa dedicação, esse entusiasmo. Eu sou muito entusiasta para ver a enfermagem de forma inovadora, da forma bem criativa, para além daquilo que as pessoas, que o inconsciente coletivo vê. O inconsciente coletivo vê que os profissionais de enfermagem só atuam em hospital. Tanto é que me perguntam, em qual hospital que você atua? Eu já tive uma atuação grande em hospital, na área de obstetrícia, na área de pediatria, mas a minha trajetória é maior. Eu fiz um projeto de vida, a minha trajetória é maior. Foi ter fundamentos, construir conhecimentos na arte do cuidar. Então, eu trabalhei muito com docência, ainda trabalho. E com a construção de referenciais. Hoje eu tenho mais de 20 livros publicados, como eu falei para vocês, em vários gêneros, artigos e premiações. Então, eu estava até um pouco, esses dias, sem fazer live, porque eu estava preparando essa novidade para vocês, que eu vou contar agora. Mas antes, vamos ouvir a música dessa poesia, Cuidados Sagrados, que é tão bela, tão bela, que ela está nesse livro meu. Estomaterapia, cuidado, a fina flor da poesia. Esse não é o livro que eu estou lançando hoje. Eu vou mostrar os livros que eu estou lançando hoje, daqui a pouco. Mas eu quis abrir de forma poética, de forma musical, bem diferente. Para fazer sentido com o que eu estou trazendo. Para sair um pouco da coisa mais dura, da coisa mais... Para trazer as novidades mesmo, como é o meu trabalho. Então, vocês viram, eu escrevo literaturas, mas também eu componho, eu escrevo poesias, eu faço estilismo, eu sou artista visual, eu sou atriz também, gente. Eu esqueci de falar. Eu tenho formação em teatro, graduação em teatro pela Faculdade do Sina de Moraes. Não foi um curso curto, não. Eu tenho uma formação de graduação em vermelho. Eu sou atriz, artista visual, faço estilismo, sou artesã. Então, tudo nessa área, sim, eu gosto de trabalhar. Eu amo a enfermagem e amo também a arte do cuidar. Vamos ouvir, então, essa música, pelo menos um trecho dela, cantada pelo enfermeiro Ricardo Siqueira. Vão deixando aí os seus comentários. E eu vou tentar passar a música aqui para vocês. Rosângela Nunes, vão dizendo de onde vocês são, gente. Enfermeira Caia acabou de entrar. Nós estamos ouvindo, então, a música Cuidados Sagrados. Sagrado seja todo o corpo que precisa do meu cuidar. Sagrada sejam as minhas mãos, momentos de atuar. Sagrada sejam os meus olhos para ver além do olhar. Sagrada sejam os meus corações para ter afeto. Careto e emoção. E emoção. Sagrada sejam os meus corações para ter afeto. Sagrada sejam os meus corações para ter afeto. Segrada seja todos meus corações para ver além do olhar. Sagrado seja o meu coração, pra ter afeto e emoção. Sagrado seja os meus lábios, para a dor amenizar. Seja o meu atitude, pra cuidar e realizar. Sagrado seja os meus lábios, além da técnica do dia. Assim seja a arte da vida. Assim seja a arte da vida. Vendo o universo da enfermagem. Assim seja a arte da vida. Assim seja a arte da vida. Assim seja a arte da vida. Minha vida. Nossa vida. Eu trouxe, então, aqui no início, gente, desculpa, eu não sou cantora, não. Eu só sou compositora. Mas essa música é cantada pelo enfermeiro Ricardo Siqueira. Tá no meu canal do YouTube. Também esse poema, Cuidados Sagrados, ele tá traduzido para o inglês, para o espanhol, para o japonês, para o italiano, o alemão, o francês, o inglês. E tem um vídeo muito bacana de enfermeiros interpretando. Eles mesmos traduziram e eles interpretaram. Então, eu trouxe aqui como introdução o que é a arte do cuidar. Ela é um conhecimento muito importante. Eu sou uma pesquisadora, eu sou uma escritora, eu divulgo. E, como eu digo no meu Instagram, eu inspiro você para a arte do cuidar. Porque nós não vamos fazer enfermagem, nós não vamos fazer cuidar apenas com técnica. Nós precisamos de arte também. O que é arte? Arte, eu preciso cantar. Oi, Severina, tá vindo lá do Recife. Elisa, Adriana Freitas, da Bahia. Tanta gente legal aqui prestigiando, gente. Muito obrigada. O que é arte do cuidar mesmo? Eu preciso escrever poemas? Eu preciso escrever cordel? Eu preciso cantar? Eu preciso fazer arte visual? O próprio cuidar de alguém, se for cuidar, se não for descuidado, é arte. E eu tenho, olha a Ângela, querida Ângela, ela foi presidente da Soberste, uma grande estomaterapeuta. Olha, Ângela, o livro aqui, acabei de ler aqui o poema Cuidados Sagrados, que você tem esse livro, né? Então, quando eu formei, quando eu estudava enfermagem, eu lancei o meu primeiro livro, que é esse aqui, que tá... Eu era estudante de enfermagem, na época, assim, que tava discutindo o SUS, né? E eu, assim, entendi, entendi, sabe, o novo conceito de saúde, entendi, enquanto estudante, o que que era cuidar. E comecei a fazer arte do cuidar, trabalhando com dramatizações, com poemas. Eu já era poeta e fiz esse link, ninguém entendia, mas aí eu comecei a fazer um projeto, um investimento. Um investimento tanto intelectual, quanto investimento financeiro, pra fazer uma carreira voltada pra arte do cuidar. Então, a minha carreira, a minha trajetória é no campo da academia, mas eu tenho uma frase assim, escrever é o meu deleite, meu deleite é escrever sobre a enfermagem, cuidar e o viver. E eu comecei a produzir material, porque eu via que não tinha esse material pra consulta, pra entendimento, né? E então, como eu tava falando, a nossa atuação, por exemplo, a Ângela Bocara, que tá aqui, né? Ela é uma estomaterapeuta. Eu tenho até uma poesia aqui sobre feridas, incontinências, né? Imagina um estomaterapeuta, vamos imaginar, fazer um exemplo pra vocês entenderem. Ele pega uma ferida. Se não tiver cuidado com técnica, conhecimento, habilidades, atitudes, vínculo, toque, interesse, energia, né? Na teoria da Marta Rogers, ela fala sobre a energia, que é a que vem e a que vai, a que você doa e a que você recebe. Não terá a recuperação. Imagina uma ferida que tava lá toda necrosada e, de repente, tem um resultado legal. Olha que arte! Isso é arte, né? Você chegar e trazer, como diz esse poema, sagrado sejam os meus lábios, sagrado sejam os meus olhos, sagrado sejam as minhas mãos. Se não forem sagrados, eu não tô falando de religião. Eu tô falando, se não tiver para além da técnica, você não fará um cuidado bacana, né? Então, é isso. E aí, por meio, o que que eu faço? Além desse entendimento, desse construto da arte do cuidar enquanto conhecimento, eu faço, eu escrevo literaturas, eu escrevo dramaturgia, artigos, na temática, palestro, faço lives. E tenho, né, tenho esse material em mãos. Novamente, para quem está chegando, tem uma live muito interessante com o doutor Francisco Javier. Ele está na live aqui agora, ele é um enfermeiro espanhol. Ele me deu essa honra da gente falar sobre a arte do cuidar e ele traz conceitos, referenciais de suma importância. Eu sugiro que você que está na live também tenha esse conhecimento. Com esses outros referenciais, trazidos pelo doutor Francisco Javier, que está lá na Espanha, mas está aqui na live. Eu agradeço muito. Valiene Oliveira, olha gente, tanta gente legal, né? Então, eu vou falar um pouco dos livros que eu estou lançando hoje. Eu esperei um pouco as pessoas chegarem. Eu terminei recente o doutorado. Essa aqui é a minha tese. Olha aqui. Essa é a minha tese, tá? O tema da tese é o título As Ondas Revitalizadoras da Criatividade no Ensino Superior de Enfermagem Estudo Comparativo e Multifatorial ao Perfil Criativo dos Atores Educacionais. Então, eu trago um conhecimento sobre a criatividade no ensino de enfermagem. Por que eu fui para o campo de ensino? Pensemos. Nós seremos profissionais um pouco do que nós recebemos no nosso ensino, não foi? A não ser que nós tenhamos outro caminho, outras oportunidades, outros interesses, outros investimentos, como eu falei. Eu venho de uma escola tecnicista. Eu formei em uma escola tecnicista, mas eu tinha um projeto e avancei para além do que eu recebi. Então, o campo formativo, eu até discuto aqui na tese, né? O campo formativo, se nós estudamos de modo técnico, sem no currículo, um projeto pedagógico, trazer a criatividade, a inovação, a humanização, claro que nós vamos reproduzir a nossa enfermagem, infelizmente, a nossa profissão de modo muito técnico, né? E aí eu discuto aqui, eu faço, eu fiz uma pesquisa com atores educacionais de duas instituições, professores, estudantes, tanto da instituição pública quanto da privada, tá? E eles foram a amostra do meu estudo. E eu comecei a discutir a criatividade, perguntar, nós construímos conceitos, né? E muito. Então, essa tese aqui, eu ganhei o prêmio Tese, o NB, quando eu terminei. Também o prêmio Vilma de Carvalho, oferecido pela Associação Brasileira de Fermagem, assim que eu terminei o doutorado. E ganhei outras premiações também. Então, foi um material inédito. Mas, como ele tá aqui, ele tem até no repositório da UNB a tese, minha tese, que eu formei na Universidade de Brasília, que é a Universidade Pública aqui do Distrito Federal. Aqui, na tese, ela está em linguagem muito técnica, muito acadêmica, como se requer uma tese. Ela tem 295 páginas, a minha tese tem 295 páginas, ela é muito... tem material de referencial, ela tem os instrumentos que eu utilizei, os capítulos introdutórios. Mas aí eu fiz, né, ele em formato de livro, mais literário, de forma mais fluida, né? E é este livro que eu tô trazendo hoje, né? Olha que lindo, que belezura, que lindeza. Então, da tese, da tese, daquela tese que eu defendi no doutorado, tese premiada, ela passou para um formato literário, né? As ondas revitalizadoras da criatividade no ensino de enfermagem. O conteúdo que tem aqui na tese tem no livro. No entanto, a linguagem aqui é acadêmica, uma linguagem exigida, né, de tese, e essa aqui é uma linguagem mais fluida, uma linguagem que as pessoas podem ler, eu fiz com muito carinho, eu demorei, assim, mais de três anos para fazer a mudança, a transcrição da tese para o livro, né? Esse livro, então, olha, ele foi publicado pela editora UNB, nós recebemos, fomos selecionados no edital da UNB na coleção Pesquisa, Inovação e Ousadia. Tá? Então, é um livro... Deixa eu explicar para vocês, gente. Quando eu estava estudando, né, fazendo a tese, eu criei essa longomarca, acho que vocês, quem tem os meus livros, a Severina tem, o Francisco Javier, não sei mais quem, aqui na live que tem, sempre terá esse catavento. Por quê? Porque eu discuti dentro da tese a metáfora do catavento, tá? Eu discuti também as cores, o lilás, o azul, verde e o amarelo, com o nome de cada grupo que foi pesquisado, e esse slogan, eu fiz um slogan, cuidar é arte, brincar faz parte. Olha que legal, né? Então, dentro de um estudo acadêmico, gente, eu fui criando várias coisas, a logomarca do catavento, o slogan, cuidar é arte, brincar faz parte. Deixa eu mostrar para vocês mais o quê? O bóton, né, que você pode ficar lindinho com esse bóton, uma caixinha muito lindinha, olha, tudo com o catavento. Só um minutinho. Como eu disse para vocês, a metáfora que eu utilizei foi do catavento na minha tese. E esses foram os grupos de pesquisa, né, que eu pesquisei para trazer as informações sobre criatividade. Ó, o grupo azul, o grupo verde da instituição pública, professor e aluno. Cada um, minha tese foi muito diferenciada, eu tive um investimento financeiro muito grande, porque não respondeu através de uma folha, de um formulário. Teve cadernos coloridos. Lembrem que eu mostrei aqui o catavento de quatro cores, lilás, azul, verde e amarelo. Olha aqui, lilás, azul, verde e amarelo. As cores do catavento. Né? Aqui, lilás, azul, verde e amarelo. E eu discuto a criatividade considerando essa metáfora. E aí eles responderam, então, perguntas. E eu pergunto para vocês que estão na live, uma pergunta. Coloquem aí, por favor. Uma das perguntas, né, quem está aí, a antenada é Dilde, Renata, Elisângela, Francisco Javier, Ângela, Bocara, Severina e todos que estão na live. uma das perguntas, né, para responder, como que você se avalia em uma escala de criatividade? Vocês que estão me assistindo. Também é lançamento com a aula, né? Como que vocês se avalia? Né? Nada criativo. Olha as opções. Nada criativo, muito pouco criativo, pouco criativo, criativo, muito criativo, muitíssimo criativo ou extremamente criativo. Quem não quiser responder, não tem problema, mas você, se quiser responder, sim, mas você comece a pensar, porque aqui também a gente está para desmistificar um pouco o que é criatividade. O que é que você, como que você se avalia, tá? Pode pensar com você, com você mesmo, sem deixar uma resposta pública, mas como que você se avalia, porque isso é muito importante. Por exemplo, eu me considero uma pessoa muito criativa. Sim, isso aí, gente, não é ser vaidoso, não é... Isso chama-se autoconceito, tá? Que eu trabalho na tese e no livro. Se você não se considerar uma pessoa criativa, você não será criativo. Você tem que dizer para você mesmo, o autoconceito é um referencial, é uma terminologia que faz parte dos estudos de criatividade. Se você, por exemplo, os grandes inventores, eles tiveram que se considerar criativos, muitos não os reconheciam, por exemplo, o inventor da luz, o inventor de tantos... Tantos do carro, do avião, dizem que foi Santos Dumont, outros falam que não, do álcool gel, da seringa, de tantas... Muitas vezes, essas pessoas foram desacreditadas, mas elas avançaram, por quê? Porque elas tinham um autoconceito bom, né? Então, como que você... Você está aqui nessa live, e você tem um interesse, você deseja realizar cuidado mais criativo, né? A sua atuação enquanto enfermeiro, enquanto docente, enquanto estudante, mais criativa, primeiro, vamos repensar o autoconceito que você tem, tá? E dentro aqui também, eu fui fazendo conexões, o que é criatividade, na sua opinião, porque teve instrumentos abertos e fechados, tá? Quais as características do perfil criativo que você considera que possui? As opções eram resistência, frustração, independência, espontaneidade, fantasia, coragem, idades divergentes, ideias divergentes, simpatia, gosto pela aventura, persistência, ideias inusitadas, autoconfiança, são características necessárias, pra quê? Pra gente atuar como enfermeiro, né? nessa época pandêmica, né? Que começou em 2020, uma das grandes características pra quem está na linha de frente, na atuação, e aqui eu deixo o meu reconhecimento, o meu agradecimento pros meus colegas, pros meus pares da enfermagem, é a coragem, né? O gosto pela aventura. Mas quando eu, eu, eu realizei a minha tese, muitas pessoas não marcaram, mas o que não, o que a enfermagem, o que não é a enfermagem, senão ter pessoas com ideias diferentes, pessoas corajosas, com gosto de aventura, com autoconfiança, é resistência à frustração, inclusive na minha pesquisa, muitos falaram que não tinha resistência à frustração. E nossa profissão, gente, nossa profissão, nós lidamos muito com resistência à frustração, não é verdade? Às vezes, por exemplo, a gente está cuidando de uma pessoa, né? Senhor José, suponhamos, a gente orienta, 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 e de repente o senhor José não faz o que nós orientamos. Bem um misto de resistência e de frustração, né? Então, são características que a gente precisa no dia a dia vencer. Olha, está a minha colega Dora Benevides, que fez aqui de Brasil, e nós estudamos juntas na especialização, não é, Dora? Enfermeiras também da Secretaria de Saúde, Suênia, querida, que trabalhou comigo na DVEP, na Vigilância Epidemiológica, quando eu atuei muito na área técnica, eu atuei muito na área técnica do HIV e AIDS, né? Uma das minhas grandes atuações, enfermeira Jaqueline Dutra, Ingrid Caroline, queridíssima, que eu conheço também, um beijo para vocês, e vocês estão aqui, então, eu estou dizendo sobre os conceitos de criatividade, o que que é, o que que não é, estimulando vocês, motivando, o Maslow, né? A criatividade, ela já teve, assim, conceituada com mais de 100 conceitos, né? Mais de 100 conceitos, muito mais, e com o advento do humanismo, os teóricos humanistas que vieram a trabalhar mais esses conceitos, o Maslow fala assim, a pessoa criativa não é aquela que colocou algo dentro dela e ela tornou-se criativa. Por exemplo, a Dora Benevides, né? Sendo uma pessoa criativa não é porque ela foi forjada a posteriori com alguns elementos da criatividade. O Maslow diz, a pessoa criativa já nasceu criativa, né? Mas às vezes existem barreiras, dificuldades, autoconceito baixo, e aí as pessoas não avançam. Nesse livreto aqui, que eu também lancei esse ano, faço até o destaque aqui, ó, Oxente, que enfermeira diferente, né? Eu falo um pouco de mim em formato de cordel, eu falo um pouco assim, ó, quando eu fui fazer a faculdade de teatro, eu fazia até especialização junto com a Dora, né? Nessa época. Eu fazia teatro e muitas pessoas falaram assim, que bestagem é essa? Onde você gasta dinheiro? O que o teatro tem a ver? O serviço de enfermeira ouvir essa ladainha daquele colega palpiteiro. Vocês acham que eu ouvi o colega palpiteiro? Ah, gente, eu respondi assim, eu sou filha de João, um caboclo piauiense, eu sou filha de Anália, uma guerreira possense, já comi carne de bode, palpite, não me convence. Imagine se eu me deixasse levar pelos palpites. Eu não teria essa produção literária, né? Eu não estaria desenvolvendo a minha criatividade, eu estaria vivendo o que as outras pessoas desejavam para mim, né? Então, o autoconceito é importante, como você se considera super importante. Palpite, gente, a gente não pode dar ouvidos para palpite, né? A gente tem que trazer inovações, novidades, né? Por exemplo, as minhas literaturas são premiadas, muitas pessoas leem, eu fico super feliz, está lá na Espanha com o doutor Javier, está no Recife com a Severina, está aqui no DF, está na Bahia, né? Está em tantos lugares, mas eu faço investimento muito grande, porque tem que ter um autoconceito muito bom, né? Minha vida é corra linda, da minha trajetória também. Fiz plano para trabalhar no meu cuidar artiteiro, a minha gente do cuidado sempre deseja ir o bem, é este bem que eu trago. É fácil falar sobre esse tema? Não é, não é, mas é possível. Por exemplo, quando eu falei para vocês, eu passei quatro anos desenvolvendo a minha tese, quatro anos, com o saudoso meu orientador queridíssimo, doutor Elionay Dornelles Alves, a quem eu referencio aqui, uma saudade imensa dele, que ele faleceu meses depois que eu defendi a minha tese. E passei, depois da tese, mais uns dois anos transformando em formato de livro para trazer para vocês essa novidade. Isso não é fácil, eu me dedico muito, preciso estudar muito, preciso dedicar, eu faço parte de segmentos literários, sindicatos, academias, sou até idealizadora, presidente da Academia Internacional de Poetas e Escritores de Firmagem, Academia IP, que eu lancei, criei na época do doutorado. É uma trajetória, não é fácil, não é, porque não é reprodução daquilo que existe, é novidade, mas é uma coisa que me deixa feliz, isso é super importante. Os profissionais também têm que procurar a felicidade, por exemplo, teve áreas na área de enfermagem que eu não atuei, nem vou atuar, por quê? Além do domínio de eu não ter, não era o que eu desejava, já atuei em pediatria, centro cirúrgico, na área de AIDS, como docente, são áreas, na área de saúde pública, atenção primária, a gente tem que trazer coisas bacanas, né? Então, esse livro aqui, como eu disse para vocês, que eu estou lançando, As Ondas Revitalizadoras, ele é o oriundo da minha tese, tá? Tem os capítulos, né? Como eu falei para vocês, que eu tenho os cadernos do catavento, né? Eu expliquei a metáfora do catavento para vocês, ó, tem o catavento branco, que é a motivação dos autores para mergulhar nas ondas criativas, ele tem uma linguagem muito fluida, tem o catavento azul, tá? O que é o catavento azul? As ondas revitalizadoras que movimentam os estudos sobre criatividade, nesse capítulo que eu falo sobre os estudos que existem, não somente eu, eu tive que fazer um esforço grande, que dentro da enfermagem não tinha estudo sobre criatividade, eu tive que fazer o link, a conexão, olha que o tanto de referencial, não foi um estudo fácil, mas foi um estudo que me deu muita alegria, né? Aí vem o capítulo azul marinho, sempre, olha gente, no início do capítulo tem um poema destaque que eu fiz, né? Os títulos são, são, olha aqui esse poema, nas ondas criativas tem inspiração, emergem saberes, métodos, teorias, nas ondas criativas surge a reflexão, aprendizagem criativa todos os dias, na área do cuidar tem que ter aprendizagem criativa mesmo, aí eu trago os referenciais, trago as teorias, a teoria de Marta Rogers, do ser humano unitário, trago a teoria de, é, de Mihail, Sinti Mihail, que é um teórico, é da criatividade, da criatividade sistêmica, o teórico Mihail, ele diz que todos nós somos criativos, às vezes as barreiras que nos impedem, o que são as barreiras? Um palpite, a falta de dinheiro, alguém que intromete na sua vida, que não deixa você desenvolver, é como uma planta, se você, a criatividade é como uma planta, se você não regar, ela não vai desenvolver, se você, é, deixar se levar, não vai se desenvolver, outra teoria, a teoria do Joseph Renzulli, que fala das três estruturas da criatividade, o aluno, o professor, e o currículo, se o currículo não tiver criatividade dentro, né, as possibilidades criativas, eu sendo criativa, não vai, porque tem, é uma intersecção, é uma interação, depois vem o capítulo verde, ó, verde da nossa cor, todos com os cataventos, o desenho metodológico, como que eu fiz o estudo, claro que, tudo na linguagem muito fluida, é diferente do que está na tese, é a tese, mas de forma, é, aqui os resultados, olha, esse aqui, o capítulo, o capítulo verde esmeralda, os resultados, tem as tabelas, que são descritas, não de forma acadêmica, mas de forma literária, ou catavento amarelo, né, eu falo, cada capítulo desse, o que é que a cor, corresponde à criatividade, e à enfermagem, no capítulo amarelo, gente, olha que legal, no capítulo amarelo, eu trago o referencial criativo, que eu construí, tá, um, é, que chama-se, modelo criativo dos cataventos, da minha autoria, o M. Crick, tá, então, é um referencial teórico, da minha autoria, que eu trago na, na tese, as ondas revitalizadoras da enfermagem, os ventos contrários, é, e a criatividade dos cataventos, por isso que o catavento, né, olha aqui, que lindo, o catavento também, é um livro que tem cores, que mostra os estudos, é, o capítulo amarelo ouro, já, vou mostrar como que se desenvolve a criatividade no ensino, tá, o amarelo ouro, o amarelo reluzente, o amarelo da inspiração, é, então, é, os resultados, muito, aquela tabela que eu perguntei para vocês, como você considera, as barreiras da criatividade, gente, no meu estudo, olha, foram mais inibição e timidez, às vezes impede mesmo, por isso que eu fui fazer teatro, falta de tempo, oportunidade, repressão social, que eu falei, né, os palpites, a falta de motivação, né, que foram os quatro, os quatro, as quatro barreiras mais encontradas, no estudo, olha o capítulo lilás, olha que lindo, o capítulo lilás, sempre vem assim, na epígrafe, na epígrafe, o, o, o desenho do, catavento, da cor, eu explico a cor, faço a relação com a enfermagem, vem, um poema, um poema inerente ao capítulo, e um título criativo, então esse livro aqui, ele tá muito bacana, As Ondas Revitalizadoras, da Criatividade, no Ensino de Fermagem, pela Editora UNB, oriundo da minha tese, tá, Ana Silva, a poetisa do cuidar, sou doutora, né, e tenho pós-doutorado também, e a doutora Maria Cristina, que foi co-orientadora, não tem o doutor Elio Enay aqui, gente, porque ele faleceu depois que eu, defendi a tese, tá, mas a gente faz menção a ele aqui, uma grande honra, então esse livro aqui, tá maravilhoso, ele tem os instrumentos no, de pesquisa ao final, é, ele tem, num formato lindo, maravilhoso, você pode adquirir, é o envio, né, autografado, ele tá, 30 reais, e mais, os correios, tem aí, quem quiser depois adquirir, me solicite no direct, muitas pessoas já adquiriram, e eu fico feliz, e você vai ganhar então a caixinha, a caixinha, com a minha logomarca do catavento, vocês viram aqui, que dentro do livro tem o catavento, e o slogan, cuidar é arte, brincar faz parte, no meu canal do youtube, Ana Silva Poetisa do Cuidar, tem muitas lives lá, sobre criatividade, tá, então esse livro aqui, ele é mais teórico, com referencial, com estudos, né, é, como eu falei, eu escrevo muitos gêneros literários, e eu tô lançando esse, oriundo da minha tese, será que parou por aí, gente, quem ainda tá na live aí, faz assim pra mim, manda um coraçãozinho, um aceno, pra eu saber quem ainda tá, vovó, vovó Fufucha, Rafaela, solto, Tamires Braga, Dora, quem ainda tá aí, Jabieta aí, Severina, quem ainda está aí, porque eu vou falar sobre outro livro, que eu tô lançando, Adriana Preitas, lá da Bahia, vocês ainda tão por aí, gente, querem fazer alguma pergunta, enquanto eu dou uma, uma refrescada aqui, o que que vocês acharam desse livro, que eu acabei de lançar, ó Severina aí, querida Severina, o que que vocês acharam então, né, é importante destacar, porque muitas pessoas que eu vejo nas redes sociais, a arte do cuidar, enfermagem não é a arte do cuidar, a enfermagem é, é nora, é, 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 como que chama, ressuscitação, é injeção, gente, a despeito de quem não acha que enfermagem é a arte do cuidar, a enfermagem é a arte do cuidar, não tem como fazer a enfermagem sem a arte do cuidar, não tem, não tem, não tem, se você está na linha de frente de uma pessoa com Covid, você vai ter que ter muita arte do cuidar, é, você vai ter que ter uma energia boa, espiritualidade, eu esses dias vi uma coisa bem bacana, uma pessoa cantando, uma enfermeira cantando para um paciente, não precisa cantar, mas às vezes eu toco e sua presença, né, sua presença, suas palavras, por isso que eu trouxe no início, aquele poema meu, cuidados sagrados, né, devem ser sagrados os nossos lábios, o nosso olhar, as nossas atitudes, né, então isso é arte, isso é arte, tem conceitos para isso, né, se você desejar na sua escola, eu tenho falado muito para a escola, né, eu estou aí à disposição para apresentar, tem livros, é, de vários formatos, romance, estomaterapia, esse livro que eu lancei esse ano também, olha gente, que lindo, Giraçóis nos Campos da Enfermagem, de forma poética, sabe, o que que a pessoa adquire, levando esse livro, Sementes de Girassol, isso, uma palavra de esperança, nesse momento tão sombrio, a música que eu fiz com o enfermeiro Ricardo Siqueira, Cuidados Sagrados, tudo isso vem aliviar, vem somar, vem trazer arte, vem anuviar, trazer um diferencial para a nossa vida, né, esse aqui, esse livro aqui, olha já, é, tem poucos exemplares, mas aí a pessoa leva, semente de girassol, para pensar, inclusive eu falo, plante poesias e colha girassóis, muitas pessoas têm me mandado fotos, de girassóis que elas plantaram, é, Severina está aí, enfermeira Mari, quem mais, Ana Zé, Angela, vocês já saíram, já vieram, porque eu vou mostrar o segundo livro que eu estou lançando, hoje, gente, então, deixa eu falar, é o seguinte, olha que legal, que legal, dentro da criatividade que eu desenvolvo, olha, eu lancei esse aqui, é, acho que foi em 2017, Grandes Enfermeiras, Florence Nightgale e Ananeri, série Histórias da Enfermagem em Quadrinhos, que faz parte dos meus estudos de criatividade, olha que livro lindo, que livro lindo, História de Florence e Ananeri em Quadrinhos, e eu tenho, então, alguns estudos, como eu falo para vocês, né, a série, a série, só um minutinho, a série, Histórias da Enfermagem em Cordel, tá, que eu sou cordelista, Histórias de Ananeri, Florence, Wanda Horta, Laís Neto dos Reis, Dias do Enfermeiro, Dias do Técnico, Dias do Auxiliar, sobre a toca, gorro, véu, lâmpada, vários assuntos da história da enfermagem em Cordel, então, eu sou pesquisadora de história de enfermagem, tá, de história de enfermagem, então, esse aqui é uma coleção, Histórias da Enfermagem em Cordel, mas eu também comecei estudos, Histórias da Enfermagem em Quadrinhos, tá, Grandes Enfermeiras, porque o ano passado, quando, quando Maurício de Sousa, fez a, a, o personagem da, o personagem da Naneri, da Florence em Quadrinhos, a enfermagem, uau, 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 ficou, né, tudo bem, Maurício de Sousa, é, mas antes de Maurício de Sousa, ele fez em 2020, os dois personagens, antes, em 2016 ou 2017, eu fiz, olha aqui, gente, História de Flores e a Naneri em Quadrinhos, uma enfermeira já tinha feito, e aí, a enfermagem fez um auê, eu tenho que falar, eu tenho que ter uma motivação boa, né, olha aqui, olha aqui, tá, olha aqui a ficha catalogada, para não dizer, ah, fez depois que o Maurício de Sousa fez, não, eu fiz antes, eu fiz antes, eu não copiei o Maurício de Sousa, eu fiz antes, tá, então, a enfermagem, olha, para a enfermagem, histórias da enfermagem em quadrinhos, fazer um livro desse, né, um livreto, uma, é demorado, que faz os personagens, é outra ressignificação, é outra criatividade, imagine, escrever a história de Ananeri em Cordel, é um gênero que exige uma criatividade, escrever a história de Ananeri e Flores em quadrinhos, exige outro nível de criatividade, isso demora, então, eu tenho esse aqui, eu comecei a série, a série, histórias da enfermagem em quadrinhos, e hoje, eu estou lançando, hoje eu estou lançando este aqui, dentro da série, série, histórias da enfermagem em quadrinhos, estão vendo? Ó, então, tem a Florence e Ananeri, grandes enfermeiras, que eu já tinha lançado, e tem, esse, era uma vez, histórias das práticas do cuidar, Onan Silva, é lançamento de hoje, é o lançamento de hoje, olha que lindo este livro, em quadrinhos, sobre as práticas do cuidar, quando a enfermagem não era profissionalizada ainda, tá, eu trago em forma de quadrinhos, era uma vez, práticas do cuidar, na Mesopotâmia, no Extremo Oriente, na China, no Japão, em Roma, Grécia, América, Idade Média, Idade Moderna, Brasil, tá, então, vem dentro da, ó, a história, toda em quadrinhos, da série, histórias da enfermagem em quadrinhos, que você vai ter outra noção, outra ideia da criatividade que a gente desenvolve, então, nessa coleção, tem Grandes Enfermeiras, Flores e Ana Neri, série da enfermagem em quadrinhos, e o livro que eu tô lançando hoje, Era Uma Vez, Histórias das Práticas do Cuidar, com histórias da antiguidade, né, quando a enfermagem não era profissionalizada ainda, tá, então, em forma de quadrinhos, você precisa adquirir esses livros, José Franklin, aqui na live, que legal, Neto Cobra, também aqui prestigiando, então, gente, olha, eu já, já, já falei muito aqui, né, então, eu tô lançando esse, as ondas revitalizadoras da enfermagem, da criatividade no ensino da enfermagem, oriundo da minha tese de doutorado, com os referenciais, com os resultados, com os conceitos, com as dicas para aplicar a criatividade, oriundo da minha tese, e também estou lançando, Era Uma Vez, Histórias das Práticas do Cuidar, do Cuidar, do Cuidar, de outros, de outros, de tempos idos, de tempos passados, ó, aqui, para vocês verem, ó, Era Uma Vez, Práticas do Cuidar, da Idade Moderna, Então, é uma, tipo, uma revista, da série Histórias da Enfermagem, em quadrinhos, tá, você precisa ter esse livro, todos os meus livros, eles têm ISBN, olha aqui, que novidade, dos personagens, muito legal, esse livro aqui, então, essa revista, né, em quadrinhos, ela tá R$ 25,00, mais o valor dos correios, e você também pode adquirir, eu estou à disposição, para te atender, você vai receber autografado, vai receber com carinho, é, e com muito amor, eu tô, então, eu lancei, né, tô lançando esses livros, fora os outros que eu tenho, também, da minha autoria, poema, romance, cordel, né, livretos de cordel, esse aqui, ó, se embora cuidar, para o bichinho do coronavírus enfrentar, este que eu destaquei bastante, girassóis nos campos da enfermagem, poemas, tá, um livro lindo, um projeto gráfico maravilhoso, tá, um livro lindo, e você ganha semente de girassol, e tem esses dois que eu acabei de lançar, as ondas revitalizadoras da enfermagem, é, da criatividade no ensino de enfermagem, e era uma vez, histórias das práticas do cuidar em quadrinhos, é isso, gente, adquira os livros, me acompanha, me siga, compartilha, é, me convida, igual a Adriana Freitas, que tá aqui, ela já me convidou, tem lá no canal, no Instagram dela, é, é uma live que eu, que eu apresentei, é, tem a, no meu canal também, muitas poesias, tem muitas apresentações, tem muitas performances, tem lives mais teóricas, né, com o doutor Francisco Javier, comigo, com o professor, é, Fernando Porto, com as pessoas homenageadas desse livro, tá, me sigam, me acompanhem, tá, é, vamos ser criativos, adquira os meus livros também, né, essa época de pandemia tá sendo difícil pros artistas, não tá sendo fácil, né, porque a gente não tem evento, até pra imprimir esses livros, gente, não foi fácil, né, esse aqui eu já tinha preparado antes da época da pandemia, mas as gráficas, muitas fechadas, falta material, né, os preços subiram, esse livro aqui também, é, de um edital antigo, esse dos girassóis, né, a gente tá fazendo em, é, sob encomenda, então não tá fácil, eu vou ficar muito feliz, muito feliz, eu já sou feliz fazendo a enfermagem dessa forma, mas eu vou ficar muito feliz, de você também adquirir os meus livros, se embora adquirir, se embora me seguir, eu chamo vocês de poetes amores, né, então poetes amores, obrigado por estar aqui, eu conto com vocês, me acompanhem, me sigam, não, não deixem de me seguir, tá, então, ó, eu deixo um beijo aqui pra vocês, agradeço, e vou tentar salvar essa live aqui, pra gente compartilhar, tá bom, pode fazer contato comigo, então, boa tarde poetes amores, muito obrigado por estar aqui, na minha live de lançamento dos livros, e aí a a a a